Gratidão a Deus, por tudo isso que está acontecendo, com a Assembleia de Deus de Araguari e Campo, louvarei o nome do Senhor com muita liberdade. Vou contar o que eu penso do meu mestre, como dEle recebi amor e paz. Ele rodou-me, eu encerrei completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuida de mim, meu mestre, com desvela e com paz e sem fim. Nem outro dia nunca do gato, ó como Ele ama-me. A alma toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração. Ele que eu vi, com os braços fortes de ternura, deu-me gozo, deu-me paz e consolação. Sempre cuida de mim, meu mestre, com desvela e com paz e sem fim. Amém. 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 Mudei completamente Este amor tão divinal Que está o meu amor Sempre cuida de mim Meu mestre Como Deus querendo você faz Sem fim Nenhum outro tiragoa no pecado Oh, meu mestre Meu mestre Agora é amado Proclamar o que ele fez Pra me salvar E cantando este amor Igual a lavel Esperem Deus A minha vida terminar Sempre cuida de mim Meu mestre Quando o meu mestre O que ele se faz Sem fim Nem encontro tiragoa no pecado Oh, meu mestre Oh, meu mestre Oh, meu mestre Oh, meu mestre Amado Amado Oh, meu mestre Oh, meu mestre Amado Amado Oh, meu mestre Amado Amado